Poderia imaginar, falando sobre esgotar o amor e o poder de Deus e os beneficiários para vocês, Poderia imaginar um peixinho pequenino, mais ou menos desse comprimento aqui, bem no meio do oceano, dizer Agora esperem um minuto, é melhor eu considerar essa coisa, melhor beber dessa água com moderação, porque posso esgotá-la algum dia. Um peixinho, mais ou menos desse tamanho, no meio deste oceano aqui. Bem, isso facilmente poderia acontecer, mais facilmente do que poderia pedir demais a Deus. Ele é a fonte inesgotável de vida. Tudo de que você precisar, peça a Ele e creia. Ele o proveu nas bênçãos redentoras quando morreu no Calvário e lhe deu uma promessa para tudo de que você necessitar enquanto estiver na jornada. E é seu se você pedir e crer. Isso mesmo.